Róger aproveita a sobra e empata Róger faz 3 a 1 4 pontos na zona de baixamento E o Vasco passa 100 mil por menos pontos Olha o pesamento da ponta Avento o Alisson, ótimo passe pro Bruno Chegando o Bruno, batendo cruzado, vai o gol GOOOOOOOL Danilo, cruzamento pra área Domingo o Róger Lançamento de Caê para Róger Que toca na saída do goleiro Darlene O Róger bate, vira para a ponte Gabriel cruzou e Róger ampliou 2 a 0 Fael cruzou e Róger empatou para os paulistas Lançamento espetacular aqui pro lado direito Chegou o Henrico, foi pra linha de fundo, bateu pra trás O Henrico chegou aqui pela direita livre por trás da zaga O Róger dá um passinho pra trás pra ficar livre A pontista foi 0 a 0 lá no Rio Grande do Sul Olha o belo chute Bate pra cima, a defesa da ponte vai se afastando Bola perto do Henrico pro Róger Puxou no pé direito, bateu pro gol de fiel Bota a ponte preta com o Róger É Henrico, puxa pra dentro, toca no João Paulo Toma pro Róger, condição, segundo João Paulo, Wendel, faz o cruzamento Róger O Renato, olha o Cicinho, se desgarrando lá pela direita Olhou pro meio, lá vem cruzamento Pro Róger de cabeça O time vai conseguindo a sua segunda derrota João Paulo Silva, ali no meio o paraca Tento lançamento, olha o Róger recebeu dentro da área Bateu Buscando o Heré Junior Virou bem, virou bem o jogo Heré Junior, o passe por passe de primeira Esperto pro João Paulo, foi pra área O João Paulo tocou pro Róger, se levantou Arrugou, bateu no campo Se jogou no gramado, mandou prosseguir o jogo, é um Olha a saída errada O Róger dominou pra fazer o terceiro, tocou Coritiba que nesse momento é o décimo sétimo Entra na zona do abaixamento Olha a bola vai sobrando ali pro Róger Limpou, pra esquerda, bateu Pro Rildo Bom, esperto, ligeiro, deixou do fó pelo caminho Meteu a bola pro Róger, bateu pro gol Tenta chegar a ponte pelo lado esquerdo Cairo carvalho na atracação Olha o cruzamento pro meio do Lula Desil de cabeça Cobrou escanteu o curtinho de cão João Paulo, carregou o cruzamento Róger, na trave Rainer Ameaçou fazer a batida Chaltou pro Róger, virou cruzado A velocidade aí, se capuliu Olha a bola, tomou Fernando Bob Bola antecipação do Nino Paraíba Rainer, Nino passou Bola laça pro Róger Róger ajeitou Olha aí o Matheus Matheus, que bola enfiada Gol Ele atravessa pro Róger, meteu pra frente do Róger Gols da Copa Sul-Americana Gols também da Copa do Brasil Bateu batido lá no meio da grande área Vai sobrar pro Clácea, o melhor jeito Bateu errado o Róger Bola boa Vem pra área, teve o desvio Atenção, chegou Reinaldo Ele tentou lá e conseguiu A bola chegou lá no pote Mete pra área, o toque Escanteu pra ponte Bola pra área, o toque de cabeça pro meio E a bola tocou direto pro gol Aí a recuperação pro meio Lançamento pro Róger A metragemã é uma condição legal Aí o Róger na frente do Voodooos Boa, finta no Robinho Leva pra cima da marcação Abra a jogada no Paulista Faz o cruzamento Procurando o Róger Matou no peito Encarou o goleiro GOOOOOOOL Faz o lançamento pro Róger Ele escorou Pro Rainer Chega pra tentar bater Caiu, sobra pro Róger Com Alisson, olha a bola Levantamento do Longuini Tá valendo Cerson Magrão Jogo na área O Camilo de novo Bateu cruzado Tem que bate o Róger Diego Renan Deixa pra trás o Wesley Pinto o cruzamento Vai levantar a bola na área Caibrou o cruzamento Olha o Róger subiu Tocou a bola vai entrando Cruzamento Ajeita pro Róger De bico Autorizado Vai pra bola Bate 2 a 0 no oeste E agora Oeste diminui 3 a 1 Bola pra área Róger Cajá Mandou aqui pro Guedes Bandeira de oposição Legal Ele faz o levantamento Vamos ver se ataque Então vamos lá Vem bola viajando Bola pra Róger Ali é uma proteção E aqui vem o Róger Róger tá criando Bertus Autorizada a cobrança Róger Partiu pra bola Róger É o Róger que vai pra bola Pé direito Carinho Acabou fazendo bolo Com medo de sair de bola Mas o Corinthians tem dificuldade Olha só Eu vou de novo Bola pro Róger Só sem abatir Se projetou Pé direito Cruzamento pro Diego Ivo Jogou pra própria área Tentativa do Róger Tirou de pé direito Gol Roger Colocou pra bola Róger Paradinha pela direita Bateu Atentra Experiência E o goleirão cheio de Lesco Lesco Não viu nem a bola Colocando tanto no canto Olha a bola enfiada Vem na correria do Safira Róger pediu na área Cruzou Róger Arbitragem Autoriza É o Róger pra cobrança Batiu Róger Bateu Gol Róger E aí